Música Galera, beleza? Seguinte, a gente tá indo pra Ponta Grossa e a gente decidiu fazer esse meio que making off dentro de um carro pra compartilhar com vocês o quanto é importante pra gente a nossa primeira viagem pra fora de Curitiba tirando os lugares que a gente já foi em retiro, que foi em quatro barras, né? Mas a primeira viagem que a gente tá indo, a gente vai ministrar numa igreja e num retiro lá hoje a gente vai estar ministrando num congresso de missões e amanhã, e depois amanhã a gente vai estar ministrando num retiro de adolescentes e jovens então a gente quer que vai ser um tempo bem especial e a gente vai estar gravando um pouquinho mais do que Deus vai estar fazendo lá só pra vocês ficarem por dentro, pra vocês se tirem parte do ministério e o Aity tá dirigindo agora ali, na calma eu, tudo bom? vamos lá quem é que tá filmando? e eu tô filmando, galera é isso aí e ali na frente tem mais dois carros com a gente o do Guga que tá o Guga o Silvio o Rei e o Rossella e a Ri e atrás, bem atrás, que a gente não consegue nem ver vamos tentar ver o Felipe tá 50 mil quilômetros mas ele vai chegar, ele vai chegar é, e é isso aí, galera o Guga o Guga é, e é isso aí é, e é isso aí é, e é o Boyssella e é o Twilight e é o ele and o e o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL